O Nair se aproxima dessa garota, pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. E como ele pergunta pra onde ela vai tão bonita assim, ela fala que vai encontrar as amigas dela. Então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz pra ele que tem namorado, então ele pergunta se é por isso que ela não para pra falar com ele. Ela diz que precisa ir encontrar as amigas dela. E brincando ele diz que talvez ela devesse terminar com o namorado dela e em seguida pede o número dela. Ela fala que talvez de uma próxima vez e já ele pergunta quando ele vai vê-la novamente. E como ela diz que isso pode não acontecer, ele fala pra ela não perder a oportunidade. Ela diz que precisa ir porque as amigas dela estão esperando por ela. Ele fala que vai ser muito rápido e pede o número dela novamente, mas ela diz pra ele que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela. Ela diz que gosta de alguém mais discreto e fala que ele usa um boné laranja e três correntes. Ele diz que não quer forçar a barra e se despede dela. E nesse momento ela pergunta se o carro é dele e ele fala que não entendeu, então ela pergunta novamente. Ele pergunta o que ela acha e em seguida pergunta se ela acha que ele andaria num carro de um estranho. Ela fala que nunca se sabe que esse carro pode ser alugado. Ele fala que não é o caso e que ela pode ter certeza que esse carro é dele. Então ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que agora estava indo pra casa porque ele acabou de se mudar e que ainda não conhece muitas pessoas. Ela pergunta se ele quer dar uma carona pra ela. E como ele lembra que ela disse que tem um namorado, ela fala que não é bem um namorado e sim algo mal resolvido. Ela pergunta o nome dele e ele pergunta se ela já esqueceu, então ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. Ele diz que ela está muito linda e em seguida pede pra ela dar uma volta. Ele fala que realmente ela está muito bonita e em seguida diz que vai abrir a porta pra ela. O Nair pede desculpas por interromper e fala que ele acabou de se mudar. Pouco tempo pra cidade. E pergunta se ela pode indicar algum bom restaurante ali por perto. Ela fala que não pode ajudar, mas que ela acha que tem um restaurante nessa rua, mas que ela não tem certeza. Ele pede desculpas por incomodar e fala que essa não foi a intenção dele, mas é que ele não conhece nada na cidade. Ela fala que já disse que não sabe e que ela não está com um bom humor hoje. E como ele pergunta por que ela está o tratando assim, ela fala que já disse que não está num dia bom. Ele fala que ele só está pedindo uma informação já que ele não conhece o lugar. Então ela diz pra ele que ela já disse que não sabe e pergunta se ela tem cara de Siri, aquela assistente virtual. E em seguida fala que vai nessa. E agora ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que pensou melhor sobre isso e que ela conhece um restaurante ali perto. E depois que ela fala o nome do restaurante, ele agradece e fala que vai dar uma olhada. E como ela pergunta se ele quer companhia, ele pede pra ela esperar que ele vai sair do carro pra poder falar com ela. Ele sai do carro e fala que ele acha que aconteceu mal entendido. Ele fala que não estava convidando para almoçar com ele e sim só pedindo uma informação. Ela diz pra ele que só estava brincando e ele pergunta que tipo de brincadeira é essa. Ela fala que ela só está tentando ser amigável e ajudar. E quando ele demonstra não ter gostado e pergunta sobre a maneira que ela falou com ele no começo, ela fala que ele está pegando pesado com ela. Ele diz que ela que pegou pesado porque ele só estava fazendo uma pergunta e se for pra ela dar uma de doida, ele vai nessa. Ela pede pra ele esperar e começa a dizer que ela gostou do estilo dele, gostou do óculos dele e fala também que ela quer ir com ele. Ele fala que ele não sabe se ela está sendo sincera e ela diz pra ele que é claro que ela está sendo sincera. Ela também diz pra ele que como ela disse ela não está num dia bom e ele pergunta como ela mudou de humor tão rápido. Ela diz que o humor dela realmente mudou muito rápido e que não precisa ser lento. Ele fala que todo mundo merece uma segunda chance e pergunta se ela quer uma segunda chance pra começar do zero. Ela fala que com certeza é que ele faz o tipo dela. Ele pergunta se realmente ele faz o tipo dela e em seguida pede pra ela dar uma volta. Ela diz que ela está muito magra, mas ele fala que ela está muito linda e em seguida sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que apesar de ter a convidado para entrar no carro, ele fala que não sabe se pode confiar nela. E diz que pensando bem, ele acha que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta por que ele está dizendo isso. Ele fala que ficou muito claro que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela diz que não é interesseira e que não vai sair do carro dele. Mas como ela pede pra ele ficar calmo, ele fala que está calmo, mas que ele vai pra casa dele e que pra isso ele precisa que ela saia do carro dele. E como ela continua dizendo que não vai sair do carro dele, ele fala que está começando a perder a paciência e pede mais uma vez pra ela sair do carro. Ok, aborda essa garota, fala que ela está muito bonita e em seguida pergunta pra onde ela vai. E como ela diz pra ele que está indo para o carro dela, ele pergunta se ele pode acompanhá-la, mas ela diz pra ele que não precisa. Ele pede o número dela e fala que talvez eles possam fazer alguma coisa mais tarde. Mas como ela diz pra ele que tem namorado e que está com pressa, ele pergunta se eles não podem ser amigos e diz que ele só está tentando conhecê-la. E mais uma vez ela deixa claro que ela não está interessada. Mas agora, quando ela volta dizendo que quer falar com ele, ele fala que vai sair do carro. Ele fala que isso é muito louco e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela diz que vai ser sincera e diz que o carro chamou a atenção dela. Ele fala que ainda não sabe o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que gosta muito do que vê e pede pra ela dar uma volta. E depois de dizer que hoje é o dia de sorte dele, ele fala que ela está muito bonita. Ela pergunta o que ele ia fazer agora. Ele fala que estava indo pra casa dele, mas que agora ele quer conversar com ela e que depois eles podem pensar em alguma coisa. Ela diz que ela pode ir com ele, mas que depois ela vai precisar voltar pra pegar o carro dela. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela diz que vai dirigir o carro dele. Ele fala que isso não vai acontecer porque ele acabou de conhecê-la e pede pra ela dar a volta. E nesse momento dentro do carro, ele fala que antes de mais nada ele precisa falar o que ele sente e ele diz que o que ele sente é que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que ele tentou falar com ela, mas ela não quis parar pra falar com ele e diz que tinha um namorado e que seguiu andando. Ele fala também que ela só voltou depois de ter visto o carro dele e pergunta o que isso significa. E como ela fala que não sabe o que dizer, ele fala que isso significa que ela é interesseira. Então ela pergunta se ele quer que ela saia do carro. Ele fala que ele fica triste em ter que dizer isso, mas que agora que ele sabe que ela é interesseira, ele vai precisar pedir pra ela sair do carro dele. Ela fala que ele perdeu completamente a cabeça e já ele diz tchau interesseira. E aí 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 E aí